Chegou o dia de testar a nova hipercarga da Shelly na ranqueadinha normal Deve ser muito quebrado, véi A Shelly, na minha opinião, é o Brauer mais quebrado com a hipercarga Por quê, rapaziada? Porque a hipercarga da Shelly, ela demora muito pra acabar, cara Não porque, sei lá, ela é melhor que as outras Mas porque a Shelly, o super dela, mano, é muito dano de uma vez, tá ligado? Nenhum outro Brauer no jogo tem um super que dá tanto dano assim em pouquinho tempo Então, obviamente que a hipercarga da Shelly, ela é a que mais recarrega enquanto ela tá usando O único jeito de você fazer isso é basicamente se você usar a hipercarga e tiver com o super da Shelly carregado Aí, meu amigo, é a coisa mais quebrada da história, mano Lá no evento de hipercarga já era muito forte, né? Vamos ver aqui na ranqueadinha normal se esse novo, digamos assim Não sei nem como posso chamar isso, mano Nessa nova Shelly, basicamente, se ela também é quebrada aqui na ranqueadinha normal Vai, vamos ver Tô quase pegando a minha hipercarga Nossa, o Chorconte só acertou um pente inteiro Vai lá, vai lá Ui, quem é esse rei, mano? Vai lá, Ratazana, faz o gol Ui, ui, Ratazana Aí meteu o louco, hein, velho Aí meteu o louco, hein, Ratazana Mas tudo bem porque eu tô com a minha hipercarga E o país de hipercarga, família, nada, nada abala eu, tá ligado? Nada me abala, literalmente nada me abala, ó Tô com o meu super, beleza No próximo avanço, mano, é agora Vamos lá, primeira vez usando hipercarga na ranqueadinha normal Será que eu vou conseguir amassar todo mundo? Eu vou tentar, vou tentar Deixa essa Ratazana ou essa Shelly virem pra cima na loucura Que, mano, eu vou pegar todo mundo, família Toma, toma a morte, toma a morte, toma aqui também Ui, 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 beleza Toma aqui também, toma o brocudo também Mano, que é isso? Peguei os três Muito fácil, velho A hipercarga da Shelly, se você usar Enquanto você tem um super no pente, mano É absurdo, por quê? Porque a Shelly cicla muito, rapaziada Olha aquela outra Shelly do time deles Ela usou, mas ela não tinha super, mano Então, obviamente, não foi tão forte Quanto se ela tivesse usado de super no pente, cara Porque o super no pente da Shelly Faz com que ela consiga ciclar muito hipercarga, ó Eu tô com o meu super aqui Tô com a hipercarga ativa Então, obviamente, que eu vou fazer o verdadeiro amassamento Família, que é isso, mano? Eu tive... Uxi, eu meti o topar no super Era pra clicar na hipercarga Ainda tô acostumando com os botões Mas vamos lá, ó Tive a hipercarga Tá, peguei aqui, peguei o morte também E a hipercarga simplesmente demorando muito pra acabar Ou seja, a Shelly de hipercarga na ranqueadinha Realmente é absurdo, velho Minha sincera opinião sobre a hipercarga da Shelly Principalmente é que se a pessoa usar bem Cara, não tem o que fazer, tá ligado? Realmente assim, família Não tem o que fazer Você não vai conseguir ganhar de uma Shelly de hipercarga, mano Simplesmente não tem como ganhar Se a pessoa usar bem, claro Por quê? Porque, mano, é muito quebrado Vira tipo realmente um boss Vocês verem que quando eu vou pra cima com isso Eu tenho mais vida, mais dano Mais vida não, desculpa Eu tenho escudo Que basicamente dá na mesma, né? De ter mais vida Tenho velocidade O meu super fica totalmente quebrado Pegando o alcance bizarro De totalmente bizarro Se eu usar o super direito Eu consigo ficar muito mais tempo com a hipercarga Ou seja, eu fico quebrado por mais tempo, mano Isso é surreal, tá ligado? Ficar por mais tempo com a hipercarga ativa É realmente um bagulho surreal, mano Cara, a gente precisa pegar essa Gelose aqui, rapaziada Mano, essa Gelose já tá amassando nós, família Isso aqui não pode existir, tá ligado? Uma Gelose na nossa base amassando nós Mas tudo bem, por quê? Porque aqui eu vou pegar o meu super E quando eu pegar a hipercarga Eu consigo tirar ela de lá Ô, 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 mas o que você tá querendo, tá ligado? Ó, tô com a minha hipercarga, família Agora vai ser o momento O meu ativar é que amassou lá O que que eu vou fazer? Eu vou pra base deles Poxa, não vai nem precisar Tá, então eu vou esperar eles Eu vou ativar a minha hipercarga E eu vou simplesmente ciclar a hipercarga Igual o maluco aqui, família Olha isso aqui, mano Ah, para, para, para Não tem como Quando você ativa a hipercarga de Shelly, de super Ela só para quando você eliminar todo mundo que tem na sua frente Agora um teste social Será que a hipercarga é tão forte quanto no 3x3? No combate? Mano, se for, lascou, tá ligado? Porque realmente A Shelly eu acho que não vai ser tanto Mas o Colt, por exemplo É um Brawer que com hipercarga no combate, mano Tem tudo pra ser mais absurdo do que no 3x3 Mano, valeu corvão, tamo junto Já carreguei bastante na minha hipercarga O grande problema no combate é que é um pouco mais difícil de eu pegar a hipercarga, né Mas depois que eu consegui pegar Ai, meus amigos Acabou, mano O jogo simplesmente Só existe jogo Até os Brawlers com hipercarga Principalmente a Shelly Pegarem a hipercarga Porque depois que eles pegam Mano, lascou, tipo, muito, sabe Não tem o que fazer contra Brawlers de hipercarga Eu vou ficar nessa moitinha aqui Até aparecer alguém perto Porque, como eu falei Eu preciso da minha hipercarga E no combate é um pouco mais difícil de pegar, né No 3x3 é bem mais fácil de conseguir pegar a hipercarga Mano, tem uma Shelly ali Que, pelo jeito, ela também tem hipercarga Ih, o corvão fugiu Corvão, não me paralise Não, corvão, não me paralise Não, meu parceiro Se esse corvão me paralisar Lascou, mano Eu vou entrar nessa moita aqui, rapaziada Na moral, eu não quero saber de nada Eu tô maluco, mano Ui, valeu, 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 Shellinha Valeu, Shellinha Tamo junto Quase carreguei minha hipercarga Falta só um pouquinho Quando eu pegar a hipercarga no combate Aí vai ser absurdo Igual é no 3x3 Não tem como Acho que o grande problema É que aqui no combate Deve ser um pouco mais difícil De pegar a hipercarga Mas aí depois também Que a pessoa pegou Aí lascou, tá ligado? Aí realmente Não tem nada que ninguém possa fazer, mano É o bagulho Mais quebrado Já lançado no Brawl Stars Eu tô com a minha hipercarga Só que eu preciso do meu super, né Porque A hipercarga só fica totalmente quebrado Quando eu tenho também O meu super, mano Se eu pegar o meu super aqui Na moral Na moral mesmo Que eu vou amassar esse feng Como? Oxi O fengizão foi pra cima do Crow Aí sim, aí sim Ô minha hipercarga Nem preciso Porque o cara ficou em choque de mim, velho Vou tentar mais uma vez Mas no combate Pelo menos de Shelly Não me pareceu tão quebrado não, mano Por quê? Porque é difícil pegar o super de Shelly, cara Não é igual Oxi Oxi, 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 oxi Oxi, ratazana Aí sim, ratazana Aí sim, meu parceiro Porque de Shelly Não é tão fácil Eu pegar a hipercarga No combate Como é no 3x3 Agora, um Brauer Como, por exemplo, o Colt Mano, eu acho que vai ser muito quebrado Tá ligado? Mas, ô ratazana Muito obrigado aqui É bom se a ratazana roubou o cubo Mas pelo menos me deu Quase toda a minha hipercarga Eu gosto, mano Na verdade Eu gosto bastante De uma ratazaninha Me dando hipercarga, mano Oxi, oxi Meu Deus É, o combate Só vai ser o melhor lugar Pra, por exemplo Spike e Colt Mas é que também Esse mapa é muito aberto, né Agora, em mapas mais fechados Como, por exemplo Tudo ou Nada, mano Que a Shelly vai ir pro meio E já vai carregar a hipercarga No começo Lascou, mano Não vai dar pra ganhar De Brauer Tipo a Shelly Com hipercarga Ou a Jack Ou o Boo Naquele mapa, mano Basicamente, não dá O que eu recomendo você fazer É, você viu um Brauer Que tem hipercarga Você viu que ele tá sem hipercarga Cara, é melhor você focar nele Enquanto dá, tá ligado? Porque daqui uns Alguns segundinhos Não vai dar mais não, mano E aquele Stu ali Ele tá chateando quem, meu parceiro? Se for uma BB Eu gosto, tá? Se esse Stu Tiver chateando uma BB Eu gosto bastante, mano Uh, tá meio de Estusão Valeu, valeu Sai correndo Vaze, vaze daqui Estusão, por quê? Porque eu quero essa BB, Stu Por isso que eu quero que você vaze, entendeu? Porque eu preciso Pegar o meu Super E um pouco da minha Da minha hipercarga Nessa BBzona aqui, BB Me dá minha hipercarga, BB Por favor, cara Só um pouquinho, BB Só um pouquinho Eu vou pegar Vou pegar agora, rapaziada Valeu, valeu, BB Tamo junto Mano, por pouco, velho Eu vou pegar minha hipercarga E ainda já voltar com o meu Super Ah, já era, mano A Shelly de hipercarga E Super, meus amigos Lascou aqui Aqui, basicamente Acabou O difícil é pegar em mapas abertos Mas Depois que a Shelly pega Se a pessoa usar bem Realmente é invencível Família Eu não vou negar, mano Eu realmente queria falar que não era Mas é invencível, mano Se a pessoa usar minimamente bem Mano, não dá pra ganhar disso daqui Tá ligado? Realmente não dá, mano Olha isso daqui É muito absurdo, família Uxi O Estasão ficou parado E me trolou É, mas tomou, mano E ele ainda deu azar Que ele tomou Enquanto eu ainda tava Com a hipercarga carregada, mano Valeu, Bibizona Tamo junto, minha parceira Realmente Não tem como Isso daqui É muito Mas assim Não é pouco não, rapaziada É muito quebrado, mano A Shelly nível 11 Tem outro lugar, tá? Beleza Enfim, eu gastei meu super Tô com nada do meu super Ou se eu tiver com muito pouquinho E ativo minha hipercarga Mano, esse é o momento Eu acho que esse cara é meio doidão, né? Mas esse seria o momento ideal Na verdade Talvez o único momento Onde você consiga ganhar Da Shelly de hipercarga É basicamente isso Agora, se eu ativo a minha hipercarga E eu tô com o meu super no pente Aí já era, mano Realmente Aí não tem o que fazer É quase que impossível Você conseguir ganhar de uma Shelly Com hipercarga ativa E com o super Essa Shelly desse time aqui, mano Ela ainda não pegou nenhuma hipercarga? Eu não sei Eu não vi, mano Se ela não pegou Ela é meio todinha das ideias Mas esse é o único jeito de ganhar Claro que não vai ser fácil Porque a hipercarga Mesmo sem o super Ela é quebrada Por quê? Ó, essa Shelly deles, mano Ela tem a hipercarga E ela não deu super Então o que eu vou tentar fazer É não dar o super pra ela Um, beleza, beleza Ela ativou a hipercarga Mas não tinha super Aí não é tão forte assim Mas forte sempre vai ser Pra encerrar o vídeo Meu veredito sobre a Shelly Look at him É, realmente Família Que Deus me perdoe Mas a Shelly é o brawler Mais quebrado Da história do Brown Stars Cara, realmente Não tem como Eu queria muito ver Essa Shelly Contra a Rosa Quando ela lançou Pra quem não jogava A Rosa quando lançou Era tipo O Thanos, mano Realmente era tipo o Thanos Ela usava o super E nada acontecia com ela Você podia Mano, era tipo O Bull com a hipercarga Velho Era isso, a Rosa A Rosa tinha um escudão De 80% Era igualzinho Oxe, mano Meu tiro de Shelly Ultrapassou a barreira Do Buster Que doideira foi essa, mano Enfim A Rosa quando lançou Era idêntico ao Thanos Não era idêntico não Era idêntico ao Bull Com hipercarga Utando Só que Ela ciclava o super Ou seja Era um Bull Utando infinitamente Essa era a Rosa Quando lançou Porém A Shelly Talvez ganharia Cara Seria o X1 Dos deuses, mano Por quê? Porque a Shelly Fica o super Quando ela tá de hipercarga Então Basicamente Ela ia ficar Utando, utando E utando Na Rosa Até a Rosa Falecer Seria o X1 Mais insano Da história Do Brawl Stars Mas eu realmente Acho Que essa Shelly De hipercarga Ganharia, cara Eu não sei, mano Eu realmente fiquei curioso Agora Mas eu acho Que é sim O Brawler Mais quebrado Da história Não porque, sei lá Ela ficou muito rápida Ficou com muita vida Mas por conta de uma coisa Que é isso daqui, ó O que eu vou fazer agora, meus parceiros Ó Se ativa a hipercarga E uta certo em alguém Mano, você cicla Até você conseguir eliminar Todo mundo, mano Isso é muita loucura, velho Assim, realmente Isso é absurdo Então Eu indo pra cima De uma Rosa Com Super Com a hipercarga Eu ia ficar Utando, utando, utando Utando e ciclando Até eliminar A Rosinha Muito quebrada Também Mas eu acho Que a Shelly Ainda é mais Não sei Se você jogava Naquela época Comenta pra mim, né Quem ganharia Um X1 dos cria Essa Shelly De hipercarga E Super Ou a Rosa Quando lançou Comenta aqui Que é nóis Eu particularmente Gostei muito Da hipercarga Da Shelly Talvez os aleatórios Que caem contra Que não estão gostando Valeu, família Pô, e deixa o like É isso aí, seu pé de rato Tchau 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 Obrigado.